Os anos ou os sofrimentos Jesus vai fazer você ou a minha esposa doce Eu viajo por aí Quando a minha esposa não vê, eu fico doido pra montar pra casa Se eu não ia doce nem casa Se ela fosse amarga, eu ia inventar uma gênera da outra Ficou cinco meses pergando E botar uma salvação, tchau Não há nada mais triste do que ter uma mulher amarga em casa Não há nada mais triste do que você Deixar se levar de uma mulher amarga Para você, você tem o dom Você pode usar ele que vem Ou usar ele que não Você pode transformar aquele homem em um campeão Na sua casa É só você parar de pessoas defeitas Porque, ó, vou dar um conselho pra vocês Homem ama transformar elogia Você olha pra ele e fala assim Nossa, você tá linda, ele fala Ele chega aqui Nem vendo, vai com o espelho Você dá uma elogia Nossa, nunca vi você tão linda Ah, fé Já não passa a pena observar assim Homem ama essa elogia Só disfarça, mas é tipo problema Gosta dessa elogia Abraçam a Bíblia comigo No livro de Eteres, capítulo 5 Repita comigo, irmão Vinte e dois, perdoa Sim, vinte e dois Vós, mulher Vós, mulher Vós, mulher Vós, mulher Olha pra ela Olha isso Vós, mulher Vós, mulher Submetê-los 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 A vossa do marido Vós, mulher Me ajuda aí, irmão Irmãs, guarda Irmãs Olha pra eles Repete comigo assim Reférgio 5 de 25 Vós, maridos Vós, maridos Ah, não Não faz coisa Ah, acho que vai gostar Vós, maridos Vós, maridos Amai as vossas mulheres Amai as vossas mulheres Como também Como também Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja E assim mesmo Se entregou por ela Talvez eu estou ensinando Pra alguém Que tem uma esposa Submetê-los em casa Esposa submetê-los Assim Amor Não compra A gente não pode Ela compra sim E sabe qual é o fruto Da insubmissão Sabe por quê? Aliás O que gera a insubmissão Falta de amor Sabe por quê, jovens Você não vai pra baladinha Hoje à noite Vai ter um culto Porque Cristo amou E Cristo amou Tanto a igreja Que quando você vai fazer algo Que desagrada a ele Você se sente culto Eu não posso fazer isso Jesus não gosta Não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Porque enquanto você faz Você fica todo Com a consciência pesada Eu fiz Eu peguei Jesus não gosta Porque Cristo amou lá E porque ele amou a igreja Sem o sentimento de gratidão E obedecer Não é imposto É gratidão Porque você se sente Tão amado por Cristo Que você obedece Se você tem uma esposa Que não é submissa Sabe o que está acontecendo Ela não está se sentindo amada Porque quando ela não se sente amada E fala para ela Amor Não mexe esse vestido não Ela fala Que eu estou gato Ele não engana Eu pego o feio Eu vou com esse Amor não compra Vai gastar o feio Para ele Vai ter que pagar Porque a fatura vai chegar Agora quando ela se sente amada Você fala para ela Amor não mexe o que ele Vai mexe esse vestido não Amor Meu Deus Esse homem Está falando Que o meu filho Ele está horrível Não cai Se eu for Eu quero jogar fora Vou botar fogo Eu vou botar a paninha ali Oi tudo bem Você quer dar um vestido Amor não compra Esse sapato agora Não Se ouve Amor Amor